Estamos com a SJ4000 Utilizando a lente da SJ5000 Olha a minha biarra que eu fiz aqui Porque as duas câmeras estragaram Como já disse em outro vídeo Eu comprei uma SJ6 Estou utilizando ela Mas para não perder a câmera Uma das duas Eu acho que está sequinho Então eu estou gravando Eu tirei a lente A lente da SJ4000 Estava arranhada, estava ruim Aí eu retirei a facinha de retirar Está no outro vídeo que eu gravei Antes, o vídeo teste Aquela rodovia Passando pela Colônia E coloquei a lente da SJ5000 Nela, que também a câmera estava estragada Não compensa mandar para arrumar Fica caro mandar essas câmeras Eu já comprei a SJ6 Mas a SJ4 Era o problema só da lente Então eu coloquei a lente da SJ5 Agora estou testando as imagens para ver Como é que vai ficar a luminosidade Cor, vai ficar legal Eu mesmo fiz em casa É facinho A câmera, a lente é de rosca Cheio de carro Vai ficar a galera no Rio Essa semana trocamos O fluido de freio Trocamos Ixi Pueirão, hein Trocamos o fluido de freio Trocamos Líquido do arrefecimento Trocamos o siltro de ar O siltro já estava pretinho Fluido de freio Não é época de trocar ainda, né Deixa eu ver se o rio está muito cheio Vamos ver ali Vamos dar uma olhada no rio, eles estão muito cheios Só puxar a moto um pouquinho para frente aqui para ficar mais retinha Que vai ficar na areia Peguei na pedra aqui Levantar a viseira aqui que está um calor do caramba, mano Vamos ver Hoje está mais de boa O dia que eu passei aqui A gente foi na ilhão E o rio estava cheio Aço Hoje está um pouco mais tranquilo Eu gosto de passear de moto sim, cara A natureza O problema é que eu não gosto de moto de trilho, entendeu Peguei a A MT Que eu achei ela mais confortável A MT 03 Porque eu estou trabalhando em São João del Rey E Ir voltando duas, três vezes por semana para São João A CBR está ficando cansativo Mochila nas costas Carregando As coisas, né E a MT Eu me senti bem confortável nela Para viagem é Muito boa É ágil Mas eu gosto mesmo de carenada O problema é que eu gosto de moto carenada esportiva Mas gosto de natureza Gosto muito de meio do mato Trilha Essas coisas Então eu estava falando lá do fluido do freio Que eu já troquei, né O moto está com 18 mil e pouquinho Rodado Aí muita gente fala Até o próprio mecânico Fala Ah, mas não está na época De trocar É só que o fluido de freio, galera Não é muito questão só de época de trocar Você tem que ver se ele não está contaminado Eu não tenho aquele aparelhinho Que você olha Aquela caneta, né Custa uns 40 e poucos reais Aí no mercado livre Para ver se está contaminado Mas só pela cor Ele já viu que ele estava com uma cor já bem esquisitona Freio traseiro meu já não estava muito bom As partilhas estão boas ainda Então eu falei Ah, não trocar o fluido, né Não custa nada também Não é caro, não Olha, tudo Quer ver? Foi Foi 30 e poucos reais o fluido de freio Eu rio bem aqui embaixo O fluido de freio foi 30 e poucos reais Mais caro foi o óleo que eu coloquei O líquido de arrefecimento Que eu coloquei o Motum, né Que é o melhor lá Foi 90 Não, 72 E 50 reais o Como é que chama? O... Isso que deu branco aqui, ó Filtro de ar Motor Isso aqui deve ter dado uma maçã Na resta de chuvas, hein Então, aí Isso tudo eu vou falar para você Pelo menos da moto MT Para você trocar fluido Você faz em casa, tá O filtro de ar dessa moto aqui Acho que é o mais fácil Que eu já troquei até hoje Não tem que tirar banco Tanque, nada Você... Cadê a nadinha aqui do lado Aqui, ó Dois parafusinhos Você tira ela Uma pecinha pequena aqui Dois parafusos Depois mais dois parafusos Três parafusinhos Para tirar uma caixinha Ela está lá dentro Você só puxa Máquina, hein O carro daquele ali Dá para andar na estrada aqui Tranquilo Aí, você Você puxa Ele, assim Você tirou a caixinha Tirou os parafusinhos Você só puxar ele E vem com o outro Encaixar Facilha Claro, tem que pôr do laço, é Prestar atenção Não pôr a cabeça para baixo Mas é facinho demais Fluido de arrefecimento Tem alguns segredinhos Mas é fácil De fazer, né Não tem mistério nenhum Eu... Fluido de freio É que tem que tomar um pouco mais cuidado Mas é facinho de trocar também Não tem mistério nenhum, não Em casa mesmo Você faz tudo Canaleta aqui Mas é tranquilo De trocar Desse lance de Ah, não está naquela metade certa De trocar e trocar aquilo Cara, se eu achar que precisa trocar Eu troco Isso é porque É a nossa segurança Ainda mais eu pego muita estrada BR, né Se imagina Uma falha no freio Algum probleminha qualquer Por besteira Por... Quanto é um fluido Trinta e poucos reais Um fluido E é uma moto que... Que acelera muito forte, né Então, na BR você... Normalmente você anda... Andando tranquilo Tranquilo assim De boa Na BR é... No mínimo 120, 140, né Mas se costuma pôr 170, 180, né Ainda não fiz top speed com ela Que é 199, né Que tem vários vídeos aí Pessoa batendo top speed Eu ainda não fiz Mas 180 a gente já colocou, né Então A moto tem que tá Com pneu legal Freio legal É pra não ter problema, né Aí que que eu gastei Gastei 150 reais, mano Líquido do arrefecimento do motor Filtro de ar E o... E o fluido do freio 150 reais Quer dizer Não é caro Claro Você comprando Você trocando Ou na oficina que você for Se for de sua confiança Se o cara trocar pra você Fica esse preço Agora se você for na concessionária Aí é dolorido Aí dói no bolso Aí já é outra história E outra eu vou te falar pra você Ativite o concessionário Trocar um fluido Um trem assim Coisa que não tem mistério Conta se você pagar Mão de obra igual 70, 90 reais Na mão de obra Nunca eu penso não Aí nem Uma vez que eu passei aqui Eu vi um Tucano voando aqui na frente Só por aqui foi lá pra frente Foi nesse trecho aqui O dia que eu vim também Era época de chuva O rio tava bem cheio Os trechos aqui da estrada Tinha um trechinho alagado Um passo-pacho com muita lama Lá embaixo A usina tava Cheia pra caramba Olha que negócio Carro e moto Você tem que Manter sempre Dando uma revisão Pelo menos o basicão Você tem que tá sempre olhando Porque Calibrar pneu Tem gente que acha que pneu Só tem que rodar Sempre tá calibrando os pneus Dando aquela Aquele cuidadozinho Basicão na moto Troca de óleo E filtro Já fiz agora pouco tempo Coloquei o motum Quer dizer Mais caro Mas Um óleo melhor A gente gasta tanto dinheiro Com besteira Tanta porcaria Em boteco E tal Então custa a gente Ela vem poeirada Então você gastar um pouquinho Com a sua moto Com o seu carro As madeiras Ali já tá O riozinho Ali tá Água clarinha O riachozinho ali Então assim A gente gasta dinheiro Com tanta porcaria E aí nós gastar Com carro e moto Quer economizar Não vale a pena não É porque Esse é um bem Que custa caro Não é barato Custa muito caro Não é barato E é um item De segurança Questão de pneu Freios Então Vale a pena Você ter um pouquinho Mais de cuidado Gastar um pouquinho Mais Igual o líquido Do arrefecimento Tinha opção Lá um O motum 72 E um outro Lá Uma marca estranha Que eu nunca ouvi falar Na minha vida 25 reais Falei Não É um motum Você é louco Vou pôr um negócio De 25 conto Falei Tá muito Essa mulher Falasse pra mim Assim Ah Tem um motum 72 E esse daqui 60 65 Sei lá 50 reais Vamos pôr Assim né Com a diferençazinha Do motum Mas 25 Falei Não Tá muito barato Isso aí Deve ser muito bom Não Deve ser essas fábricazinhas Fundo de quintal Não É um motum A plantação De milheira Aqui um dia Tá cheia Lembrando Que eu tô fazendo Esse vídeo Igual eu falei No início Com a SJ4000 Mesmo Mas é pra teste Da lente Da câmera Que eu troquei Coloquei a lente Da SJ5000 Minha Que estragou E a SJ4 Tava estragada Também Na lente Já tava ruim Mas como a SJ5 Estragou Falei Vamos trocar Mas os vídeos Nossos Agora É só Com a SJ6 Né Mas hoje Eu saí Falei Não vou Nem A intenção De gravar Cheio de bichinho Aqui Eu tô com a vizera Aberta Mas a intenção Mesmo É pra testar A câmera Galera da Bike Galera da Bike Deve estar vindo Na Adilhéus Vamos lá Ai que delícia Isso aqui É tudo fechadinho Os bambus Fez um Um túnel Aqui É Antiga estação Né Tem um bar Salgado Tem refrigerante As cositas Aí Se a galera Quiser comprar Getolete Água de coco Tem tudo Aqui Só jogar Aqui Pra da criançada Né Já estamos Praticamente Ali em Léus Ao Rio Aqui embaixo Aí aqui Já tá Mais Cavalinho Aí Rapaz Tem Antes que eu não ando de cavalo Nossa mãe Andava quando meu tio tinha Tinha cavalo Agora só mexe com vaca Não tem mais cavalo Ali em Léus Tinha… апcara Não tem mais Tinha… Tinha... Tinha… 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 Tem um ponto aqui, galera, uma parada de bike pra tomar água. Vamos ver como é que tá, os câmeras lá embaixo tudo estourado, voando água pra cima. É, hoje tá bem mais tranquilo a correnteza, não tem chovido aqui esses dias, o dia que eu vim aqui que tava chovendo pra caramba, aí já tava mais forte, o volume de água aqui bem maior, até aqui embaixo, deixa eu ver se tem água, tá correndo água aqui, mas tranquilo. Temos aqui uma fotinha aqui, né, caramba, entrou alguma coisa no meu olho aqui, a viseira aberta, os canão ali estourado, água voando pra todo lado. Hoje tá mais ensolarado, né, usina lá embaixo. Aqui na frente o local que a galera para pra tomar água, sabe que essa água é limpa mesmo, sabe que ela vem de mina, que as vezes vem de algum riachozinho aqui pra cima e as vezes tem animal, essas coisas, né. E as porteiras aí. Tem até um chuveirinho aí, ó. Tem até um chuveirinho. Tem até um chuveirinho. Tem até um chuveirinho. Vou fechar a porteira, o óbito aqui. o carro está vindo lá vamos o João desceu lá embaixo na usina mesmo que a gente desceu aquele dia, mas não fomos bem humm Acho que aqui nesse trecho deve passar muito carro aí pra baixo não né mano, que o pessoal deve estar vindo de barrosa, se tchê. Chegamos. Olha lá. Descendo. Bom, chegamos na usina de Ilhéus, hoje tá bem mais tranquilo o volume d'água aí. Eu não vou descer lá em baixo hoje, tô muito animado não, mas quem quiser conhecer tem vídeo meu no canal, a gente teve lá em baixo a usina, você subindo ali, você sai lá no Monte Mário, longe pra burro, mais ou menos né, não tão longe não, mas você vai subir aqui, papapapá, você sai lá no Alto do Cruzeiro, no Monte Mário, Rio das Mortes que segue aqui antigamente passava fumaça né.